Agora eu mudo de assunto, infelizmente o feriado não é só de notícias boas. A Vigilância Epidemiológica de Prudente confirmou aí mais 760 casos de dengue na cidade. Agora já são 2.582 registros só em 2019. Há mais 8 mil notificações que aguardam resultados de exames. Segundo a Vigilância, o que preocupa bastante, gente, é que mesmo com a temperatura mais amena, os casos continuam crescendo, por isso que é um alerta que a gente faz quase todos os dias aqui no nosso SBT Interior. É importantíssimo a população colaborar eliminando os criadouros do mosquito.